F-U-G-A-R, Ignifugar, Talita Rebouças, a palavra está correta. Certa palavra para as minas gerais. Vamos desverdear a cabine de Minas. Temos a cabine verde do Piauí, a cabine verde de Minas. E agora para desverdear a cabine de São Paulo, não pode errar. Denner, um botão para a sua próxima palavra. A palavra vem de Ulysses Vila, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Solete corretamente a palavra. Zeognosia. Repete a palavra. Pois não. Zeognosia. Significado. Ramo da geologia que tem como objeto o estudo da parte sólida da terra. Aplica-se em uma frase. Ele é geólogo, pesquisador e se dedica à geognosia. Repete a palavra, por favor. Pela última vez. Geognosia. Geognosia. G-E-O-G-N-O-S-I-A. Geognosia. Professor Sérgio Nogueira. Para São Paulo, seguir no jogo a palavra está? Correta. Serve a palavra para o Júlio e 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 o Júlio. Mano de Medeiros, de Castanhal, Pará. Solete corretamente. Chechelento. Chechelento. Significado. De má qualidade. Aplicação de uma frase. Seu discurso foi chechelento. Sinônimo. Inferior. Chechelento. X-E-L-E-N-T-O. Chechelento. O professor está se esborrachando. Professor, a palavra está? Correta. Muito bem. Lembrando a você em casa mais uma vez, como vale muito dinheiro na vida de alguém aqui hoje, as palavras todas são auditadas, elas estão todas no computador, elas estão separadas por dificuldade e sorteadas quando eles tocam no botão, o computador para randomicamente em uma das palavras, certo? Portanto, vamos à cabine B, com Minas Gerais. Daniel Coutinho, 13 anos. Aperte o botão para a sua palavra. A palavra vem de Sônia Almeida, de Uberlândia, Minas Gerais. Solete corretamente. Quires. Significado. Aguardente de cereja. Aguardente de cereja. Aguardente de cereja. Aplicação de uma frase. Trouxe esta garrafa de Kirste da Alemanha. Luciano, repete a palavra. Pois não. Kirste. Kirste. Rebete mais uma vez, por favor. Pois não, pela última vez. A palavra é Kirste. 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 O que é isso? Tish Cara E R Música Música S. H. Kish Para Minas Gerais, professor Sérgio, Piauí acertou, cabine verde, para esverdear a sua cabine para Minas Gerais, a palavra está... Música Professor Sérgio, primeiro, onde estava o erro de Kirste? Qual é a história dessa palavra? É, primeiro lembrar que desde as fases anteriores foram explicadas que essas palavras estrangeiras que estão dicionarizadas estão valendo na edição deste ano. Aconteceu inclusive com o baironiano e tudo mais, né? Shakespeareano e outros que já caíram aqui. No caso do Kirste, que é uma palavra de origem alemã, que significa Sérgio, faltou um C, é S-C-H no fim. Foi uma pena, né? Só o alemão mesmo para derrubar os nossos candidatos. Muito bem, então como o Piauí tinha acertado, Minas Gerais errou a palavra, eu quero chamar aqui fora Daniel Coutinho de 13 anos de Minas Gerais, vem aqui me dar um abraço, vem dar um beijo na mãe, no pai, na diretora e vem receber o carinho, os aplausos do Caldeirão. Vem pra cá, Daniel! Ó, vem cá, Daniel, o destruidor de corações do Soletrano, ó, parabéns antes de mais nada. Muito orgulhoso de você, fui na sua casa, vi sua família, seu pai, sua mãe, você mandou muito bem. E esse ano aconteceu uma coisa que eu gostei muito, a Frisco entrou e perguntou por que não o segundo e o terceiro lugar do Soletrano também merecem ser premiados, afinal, uma longa batalha para chegar até aqui. Então eu te entrego um cheque, obrigado, Dani, pelo valor de 10 mil reais da Frisco, espero que dê uma força nesse ano para vocês lá. Gaste alguma coisa, que dê prazer nos seus estudos e fala o que você quiser. Queria agradecer... Queria agradecer... Queria agradecer a todo mundo que torcia por mim... E que vou... Bola pra frente, essa não é a única chance, e que vou tentar conseguir uma outra chance de fazer outra coisa. E eu quero agradecer a todo mundo que me apoiou. Você tem idade pra daqui ano que vem de novo, não? Tem. Então, boa sorte ano que vem de novo, parabéns à mãe, ao pai e à diretora. Muito orgulho deste cidadão de Barbaceira, este mineiro que representou bravamente o seu estado na final do Soletrano de 2010. O Dacia Alpernico, calma, a gente vai para um rápido conversado, que a boa gente volta. No próximo walk, Piauí ou São Paulo. Um desses dois estudantes, Tainara ou Denner, vai levar a bolsa de 100 mil reais na grande final do Soletrano de 2010. Você sai daqui, já volto, vai rapidinho.